Ele diz que não sabia da gravidez. Alguma vez percebeu... Não, ele sabia, eu tenho a certeza que ele sabia. Porque a sua irmã contou. Eu falei com a minha irmã na cozinha e eu disse à minha irmã já lhe contaste. E a minha irmã, que a barriguinha ainda estava, e a minha irmã disse não. E eu disse, então conta-lhe. Se ele aceitar, aceita. Se não aceitar, não há problema. Portanto, ela tinha a certeza que o Fernando era o pai? Ela quando... Porque ela teve o envolvimento com esse tal da Nadia. Ela desconfiava de ser na altura do esse tal da Nadia, quando eu estava lá em casa. Mas tinha a relação com o Valente. E eu então disse-lhe, conta-lhe que estás de bebê, independentemente se tu queres essa criança, independentemente de alguma dúvida que tenhas, nós estamos aqui e a criança é bem recebida. Portanto, não havia certeza. Nessa altura, não. Então, quando é que a Sara, quando é que a Mónica... Mas ele, quando ela confrontou a ele e disse-lhe que estava grave, ela contou-me que depois, ela disse-lhe, eu falei, conversei com ela e ela falou com ele. E depois, quando, numa chamada telefónica, eles falaram e ela entrou-me na cozinha e eu disse, Mónica, já lhe contaste? E ela disse-lhe, sim, já. E eu disse, então, está tudo bem? E ela disse-lhe sim. E isso foi em que mês? Isso foi quando ela tinha pouquinho. Ela tinha três mesetes e pouco. Ela poderia ter a dúvida desse tal da Nadia por o envolvimento que teve com ele. Mas o homem dela, a pessoa com quem ela queria para ela, não é? Queria para ela o homem com quem ela idealizava ter um... Como ela me contava que a personalidade do homem que ativava estava dele como homem e idealizava até futuramente, talvez, uma relação com ele. Sim, com ele, sim. Doutora Maria Cunhaloura, é capaz de nos explicar ou descodificar melhor? Da Mónica querer uma relação, certamente sentia-se mais próxima, mas, certamente, sentia-se mais acaranhada, certamente seria uma relação que ela perspectivava enquanto futuro. Mas a relação a quê? Portanto, a este cheiro da entrevista, na versão da Sara, ou a versão da Sara, não corresponde com a versão que o Fernando deu aqui ao Linha Aberta. Ou seja, porque a Sara conta que eles tiveram uma relação, que essa relação foi prolongada no tempo, e o Fernando, pelo que eu me lembro, afirmou aqui no Linha Aberta que apenas teve contacto com a Mónica em janeiro. Sim, sim. Portanto, há aqui duas versões distintas. Obrigado. Obrigado.